Olá, tudo bem no ar? Mais um Insight View. O programa de hoje está saboroso e a gente decidiu reunir num só ambiente e neste programa especial três paixões universais, a literatura, gastronomia e musicalidade. Para isso a gente convidou apaixonados por literatura em especial e também chefes de cozinha do Piauí, que se inspiraram nas obras universais de autores conhecidos como Monteiro Lobato, essa de Queiroz, Ariano Soassuna e também Johnny Heldes. Tem muito mais no programa de hoje inspirado, muito amor, muita musicalidade, muita cultura para vocês. Também tem pautas locais e este é o Insight View de hoje. Música 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 O mundo lúdico de Monteiro Lobato abrindo o Insight View especial de hoje e a gente ouviu um especialista na literatura dele, que é o professor Alex Romero. E como você vê, um encanto só, né? Quem teve infância lembra bem dessas obras especiais. Inspirado na temática, a gente convidou a Raíssa Mello para desenvolver um dos kitutes da Tia Anastácia, como você verá, um bolinho de chuva. Tem mais no programa de hoje, boa musicalidade, confere. Música A literatura realmente é fantástica. Veja só, com os livros, como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros, um livro é sobremesa? Com os livros, além de matar sua fome de conhecimento e de leitura, você também pode matar outras fomes. Num dos trechos da obra de Monteiro Lobato, Tia Anastácia ensina a Narizinho, Pedrinho, Emília e, claro, a Vó Bento, como se faz o tradicional bolinho de chuva para as suas mais belas sobremesas. Acompanhe agora como ela ensina essa maravilhosa receita para os fins de tarde do Cisto Picapó Amarelo. Vamos lá, Tia Anastácia. Presta atenção. Pegue três xícaras de chá de farinha de trigo, três colheres de açúcar, pegue três ovos também, uma pitadinha de sal, um pouquinho de fermento em pó, duas colheres de sopa de leite, uma colher de manteiga. Depois se coloca para misturar tudo isso com erva doce e uma pitadinha de canela. Leve o óleo para fritar. E sabe por que, Narizinho, que se chama bolinho de chuva? Chegue mais perto, escute. Olha o barulho do bolinho fritando. Shhh! Lembra exatamente a chuva. Todos se divertiram ao acompanhar essa receita e puderam degustar uma excelente sobremesa de Monteiro Lobato. Leia! Nos livros é capaz de se encontrar todo tipo de relação. Veja só, literatura e culinária juntos, além de muito conhecimento. Mergulhe na literatura e nas obras de Monteiro Lobato, que você vai matar, como eu disse, duas fomes. A de conhecimento e a fome propriamente dita. Ok? Olá! Estamos aqui para fazer o bolinho de chuva da Tia Anastácia. É bolinho esse do sítio do Picapau Amarelo, que marcou a infância de muitos telespectadores. Bem, essa receita rende oito porções. Vamos precisar de dois ovos, farinha de trigo, fermento, maizena, leite e açúcar. Bem, primeiro você vai pegar os dois ovos e vai bater separadamente em um recipiente. Você vai mexer bem os ovos e vai mexer bem os ovos e em um recipiente. Aí você vai pegar uma colher de maizena, bem cheinha. É para estar aqui. Vai misturar com três a quatro colheres de leite. Deixa eu medir aqui. Só para formar uma massinha. Aí a gente mexe. Você vai acrescentando a farinha de trigo, do tanto que você achar necessário, até formar uma massa homogênea. Depois que você misturar a farinha de trigo, até ficar essa massa homogênea, você vê que dá para pegar e dá para fazer os bolinhos com a mão, você acrescenta só um pouquinho de fermento. Aí mexe mais uma vez a massa todinha. Depois que você fizer a mistura da massa, que a massa estiver pronta, você deixa ela descansando um pouquinho. Enquanto isso, você vai no fogo e coloca numa panela uma quantidade razoável, suficiente, mais ou menos duas xícaras de óleo e deixa esquentando. Aí você vai, e aí é só colocar os bolinhos para fritar. Você coloca um pouquinho da massa na colher, para assim formar uma bolinha. Aí você vai derramando o óleo. E aí sempre mexendo, bem rápido, para ele não queimar. Vou abaixar aqui um pouquinho o forro. Depois de douradinhos, você vai polvilhar com canela e açúcar. Agora eu vou chamar minha irmãzinha para provar, para dizer se está bom de verdade. No país da fantasia, no estado de euforia, cidade polichinelo, sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo.